Merda! A Claire tava certa sobre você Eu sabia que não ia dividir o dinheiro com a gente Por quê? Ah, eu não menti, Carter Eu vou dividir o dinheiro, mas só com a minha verdadeira família Eu achei que nós éramos a sua família E tudo que você tinha Por favor, Jack, ainda dá pra mudar de ideia Podemos ter uma nova vida Odeio fazer isso, amigo Teremos que viver umas três ou quatro vidas pra gastar tudo isso Mas não dá Espero te ver na próxima vida Adeus Ih, corta Acabou, galera Parabéns Ai, meu Deus Essa cena foi incrível Ela vai tocar o coração de todos Cara, você viu o último episódio de Crimes e Às Vezes Paz? Sim, é Eu acabei de assistir Muito bom Grande reviravolta no final, né? Sim, mano Foi tão bom Você tem que ver o meme que eu acabei de fazer Teremos que viver umas três ou quatro vidas pra gastar tudo isso Ei, você Estagiário que cuida das redes sociais Desculpa te dizer isso Mas parece que ninguém levou a sério o fim da nossa série Então eu preciso que você vá no Twitter e faça um meme idiota, ok? Ah, é Tá bom, né? Uau É isso aí, galera Eu tô tão feliz que tudo vira meme Não dá nem pra assistir algo por dois segundos Eu sei do que vocês precisam Se liga Eu pego esse meme aqui Ele ainda é relevante, né? Aí a gente coloca os personagens da nossa série super sério, ok? Porque tudo é uma piada Não podemos nem ter mações Aí adiciona um texto bem engraçado Peguei o dinheiro Pra dividir comigo, né? É Pra dividir comigo, né? Aí a gente coloca esse fundo de merda Caramba, quem que fez isso? Foi eu Eu fiz isso 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 Eu fiz isso